Cinco trabalhos do jornal Estado de Minas estão entre os finalistas do Prêmio ESO 2015, o mais tradicional da imprensa brasileira. Dos cinco trabalhos finalistas, dois concorrem na categoria Primeira Página. Brasil Desbotado, Brasil Secreto foi a primeira capa feita para os leitores colorirem. Outra que concorre ao prêmio foi publicada no Dia dos Namorados. O título Quem São Faz Diferença tratou com ousadia e criatividade os relacionamentos e o preconceito. Para o editor de artes do jornal, um desafio diário para inovar no jornalismo impresso. Se você não ousar, se você não trouxer para o leitor um material diferente que ele não viu ainda na televisão, na internet, você está fadado a morrer. Então o nosso principal objetivo é esse, é ousar e surpreender o leitor todo dia. Além das capas, três reportagens estão entre as finalistas do Prêmio ESO. Transposição de Problemas abordou a seca e as obras em atraso no Rio São Francisco. Já a reportagem Amarga Agonia, publicada em julho, tratou da degradação do Rio Doce, que contribuiu para que o curso d'água não chegasse mais ao mar no Espírito Santo. O repórter Daniel Camargos é o autor da terceira reportagem. O jornalista visitou a vila criada pelo empresário norte-americano Henry Ford, na década de 1920, no Pará. E a cidade, ela ficou com um aspecto um pouco de cidade fantasma. De repente você vê uma caixa d'água imensa, ou você vê umas casas estilo americano, década de 20, no meio de umas barracões, umas casinhas bem humildes de floresta amazônica mesmo, de beira de Rio. Parece que realmente você está em outro país, você não está no Brasil assim. Este é o quarto ano consecutivo que o Jornal Estado de Minas é finalista do Prêmio Erso de Jornalismo, o mais tradicional da imprensa brasileira. Neste ano, o jornal foi também o único veículo de Minas na fase final da premiação. Com isso é como se a gente fosse finalista do Oscar, né? É como se a gente tivesse ganho de cinco indicações ao Oscar, e agora é ver se a gente consegue ou não ganhar a estatueta. Além do Jornal Estado de Minas, o Correio Brasiliense, também do Grupo Diários Associados, concorre com cinco reportagens. Os vencedores serão conhecidos no dia 19 de outubro.